Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reino Games falando, e hoje tá vendo pra vocês Naruto Online Novos eventos aí do dia 27 desse mês de setembro E vamo ver o que que veio de novo, opa, lanterna e tal Vamo lá então, que agora eu vou poder gastar com vocês Ah, isso aqui se manteve, a pesca Não, desafio não, lançar a lanterna Isso aqui é um evento bom, que dá sempre 35 cupons, ou 30 pro dia seguinte, né É um bom evento, que dá pra juntar bastante cupons Deixa eu levantar a lanterna da rapaziada pra ganhar meus pontos Tabuleiro, maravilha Aqui tem um tabuleiro, tá, vamo ver o que vem Ah, garoto, sim senhor, excelente Então o que que eu vou fazer? Aqui, como falei, né, quando aparece veste ou ninja bom, é ninja bom ou veste No caso aqui eu não tenho sim senhor, tá Então eu vou gastar no sim senhor, que é uma ótima veste Dá muita força, muito primeiro ataque, isso é ótimo, vou gastar nela E quem já tiver ela, aqui no dado Rapaz, Pocono é muito cara Cara, se você tiver o pão do refino, médio ainda, você gasta no refino Se já tiver refino, se tiver os dois, aí vai num recargo aqui Já bota ele 4 estrelas, mas enfim, vamo lá Festival do ninja, muito bom Dá pra juntar os cupons Refino alimentado, é uma boa também Se a veste não tivesse ali, eu ia comprar pacote porque meu refino já tá upando Aqui os eventos lá, pra pegar as coisas do Obito ou do outro Retirar, retirar, beleza Sempre bom gastar em quem tá ganhando, pra você ganhar um prêmio no final do evento E aqui são coisas de amuleto E aqui coisa de cash Vamo lá então Pro tabuleiro Galera, já vai deixar um like aí pra ajudar, compartilha pros amigos Se inscreve porque não for inscrito É vídeo todo dia, galera Divulga o canal aí, quase 5 mil inscritos Olha só, agora tá dando cupons-chave na... Na... No tabuleiro E tá dando isso aqui, antigamente não tinha não, hein Gostei Eu tenho 900 e poucos cupons, né Isso, eu vou gastar tudo, parça Eu quero aquela veste Eu acho que eu não vou conseguir pegar ela, não Vamo subir É 900 e quanto ali? 36, parceiro Ué? Como assim, cara? Tô com 900 e poucos cupons, por que que não foi? Olha, filhão É 920, ó Ah não, tô com... É 36, não é ali? Olha lá Ah, caralho Vai botar 900, vai Não tá em 920, pô Aí foi... Ah, porque era 916 Eu pensava que era 36 ali Almoçar 10 Almoçar mais 10 Almoçar mais 10 Ó, ganhei cupons ali Jogar mais 1 Ó, esse aqui são números de vezes que foi grátis, ó Maravilha Eu gosto de jogar em 1 em 1 Que eu acho que, sei lá Eu acho que dá mais ponto Eu gosto de jogar em 1 em 1 Eu só tô gostando de 10 pro vídeo ficar mais prático Tomara que me dê bastante ponto Gastar mais 20 aqui Vamos ver... 280 Ih, quase nada Veste tá 40, ó Já foi tudo, ó Zero Já foi tudo Deixa eu ver quanto eu tenho Eu fui gastar nessa veste tarde, mano Era pra eu ter gastado nela antes A média aqui Opa Deixa eu ver 1 1 Pô, tem 15 Ih, vai demorar pra caralho Bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo de hoje Eu já postei o resultado do sorteio aí, né Vai ter mais Eu não sei quando Vai ter mais sorteio Mas vai Então não esquece de deixar o like Compartilhar, divulgar o canal Que ajuda muito Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva É isso aí Até o próximo vídeo Valeu